Fala aí galera, eu tô começando aqui mais um vídeo aí, tudo beleza com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar trazendo uma partida aí, não vou dizer épica porque eu sou muito ruim no Skylars, mas que vai trazer algo marcante pra vocês aí do canal, porque pra quem conhece aí daquela época bem nostálgica mesmo do nosso canal, deve conhecer o Scorpion, que gravou comigo lá a série Skyblock Multiplayer, e ele tá aqui no vídeo com a gente, se apresenta aí Scorpion. E aí cara, beleza? Pois é galera, o Scorpion tá aqui com a gente, como o Scorpion é um cara muito vagabundo e desatualizado, poucamente ele jogou Skywars, então talvez ele faça algumas burradas, por favor cara não me envergonha o vídeo. Talvez? Talvez. Ele dá pergunta. Cara, tacar o ovo nele, velho, taca o seu ovo nele, vai tralhadora de ovo, acertei ovo, acertei ovo, mas ele tá lá em, no sul de mim. Ele vai me matar só na festa, velho, né? Por sim, eu morri. Sério velho que você morreu não? Sério. Vai se ferrar cara, eu vou ganhar essa partida, vai no outro aí. Moço, ele veio direto no começo, eu não tinha feito nada ainda, ele veio pra cima de mim e me tacando festa. Olha, 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 olha esse inocente. Ah, ah, inocente, cara. Eu não preciso dizer que é uma das primeiras vezes que eu jogo essa miséria, né? Cara, bugou. Bugou! Meu, bugou! Bugou, velho. Sério, bugou, morri. Perfeito, perfeito. Não! Eu ganhei do cara com o jogo bugando, velho. Eu não acredito! Eu derrubo o meu carro, velho! Não, eu tenho que estar gravando, velho. Eu tenho que estar gravando. Eu vou nem colocar na minha aqui, eu vou desperdiçar minha lava. Ah. Aff, velho, você tá muito longe. Droga, 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 tem um carinho com ovo ali já querendo me dar uma ovada. Hum, ovada, hein? Sei. Opa! Epa! Silzinho, relaxa aí, cara! Eu sou é louco, eu vou lá pro meio logo. Vamos na humildade, tá ligado? Tô cego hoje, tá ligado? Certinho, já ouviu. O Zezinho do ovo ali querendo... Ah, caiu, graças a Deus. Bicho retardado e bug do caralho. O cara caiu sem motivo, velho. Você já tá no fist? Não, tô fazendo o caminho pra chegar lá. Não, assim, fazendo o caminho só pra eu poder pular e morrer. E morrer. Aí, aí tu fala. Aí, consegui chegar no fist, cadê tu? É, calma que eu tô dando... Olha aqui pro rumo do fist. Tô dando de uma aranha. Calma. Ah, tô te vendo, velho! Olha aqui, olha pro fist, olha pro fist. Opa, calma aí, calma aí. Faz um caminho, me ajuda. Opa, ah, bem seco. Não faz isso. Aí eu morro. Tá, é, vamos defender o fist agora, velho, sem zoeira. Pega... Pera, deixa eu... Ah, pega uma espada de diamante aqui, ó. Toma, uma espada de diamante no chão. Pode jogar, joga pra mim. Já peguei, já. Aqui, flecha que já tem? Tem, só não tem o flecha. Pega o flecha aqui no baú. Vou tentar ficar fugindo. Pega o flechinho aqui no baú e tem nem pouquinho mais tem, cara. Ah, tô f... Defendeu o fist, cara. Vamos defender o fist, enquanto isso o cara fica aqui enchendo o saco. E tem mais quem vi. Onde é que tá, galera? Onde é que tá, galera? Que eu não tô vendo. Eu tô rodeando aqui, não tem ninguém, parece. Oi, tamo tá ficando dando, tamo batendo. Ei, doido, não faz isso. Por que eu tô fazendo isso? Só tava eu e você, velho. Todo mundo morreu. É, eu ganhei isso. Fala, Sérgio. Tô numa vida, né, velho? Tô numa vida, até... Ah, é, é. Até pai, ó, velho. Cara, eu podia até ter, sei lá, por acaso, vencer, né? Pior que você poderia, cara, que você tava nas duas. Vem, vem no cantinho, vamos de novo. Não, 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 não. Tchau, vai se fuder, velho, volta. Ah, não, vai tomar banho, cara. Não, não, não. Não, não. Tá, tô aqui. Vai chorar agora. Chama lá, tua mãe. Chama a minha mãe lá. Chama ela pro lado. Olha pro lado. Olha pro lado. Ei, ei. Eu vou te matar. Mentira. Time, viu, cara? Time, time. Puxa a alavanca? Mas tem uma TNT aqui embaixo, velho. Tem não, cara. Só puxa a alavanca que vem diamante. E esse TNT explodindo? Vai explodir? Parece que... Não acredito, velho. Velho, eu não acredito que você puxou. Escópio. Ah... E, velho. Cê tá... Tá ligado que cê tá na listra negra já, né? Vezinha puxar a alavanca. Eu pensei... Velho, eu te falei que ia ter essa parada da alavanca. Eu pensei que cê ia manjar e não ia puxar, velho. Mas por que cê falou isso, bicho? Tipo, eu achei que como no Minecraft é uma coisa muito doida, eu devia ter uma cada coisa que eu não entendo. Eu achei que tipo, não era uma dinamite. Era uma dinamite de diamante. Eu explodiria e voa diamante pra todo lado. Ai, velho, só se for o diamante que ia explodir aí, viu, cara? Caramba, velho. Tipo, eu ainda fiquei assim, droga, morri. Cadê teu, mano? Eu suspeitei, eu esqueci, eu... Eu falei isso aí, não vai dar diamante. Juro que a próxima alavanca que cê puxar vai ter diamante. No céu. Pula. Vem diamante. Vem. Vem? Vem. Ah, vai se foder, cara! Eu sei que cê ia puxar, cara, pro vídeo ficar mais engraçado. É, já basta uma vez, né não? Eu acho que já vão te zoar pra caramba nos comentários com essa puxada. Imagina se eu puxasse a segunda vez. Ah, velho, eu nunca joguei essa miséria. Tipo, cadê? Tu já tá... Tu vai vir pra cá ou eu vou pra aí? Desgraça! Algum suicida aí, velho. Tem um carinho pra sua, é? Morre, morre! Tem um carinho pra sua? Vem, vem! Morra, morra! Vem, vem, vem! Não, 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 não! Não! Não, não! Não! Maldito! Você matou meu amigo! Eu vou te vingar, cara. Pode deixar. Me espera aí que eu vou te vingar. Eu acho que ele foi com raiva porque eu fiquei cutucando ele. Não, droga! Quase caía, cara. Bugou aqui. Cara, eu joguei bem na cabeça dele como é que ele tá vivo. Que droga! O cara me derrubou! Ah, meu Deus, eu vou morrer! Ah, meu Deus! Ah, Jesus! Eu matei o cara, velho! Mas tu morreu? Não. Ah, pegando... Acho que não precisa pegar tudo, não, né? Não, sei que sabe, cara. A vida é sua, cara. Tá bom, eu vou botar um gelo aqui. Tu já tu tá vindo pra cá, já. Tipo, fala aí, eu começo, alguém começa e tipo, um começa e o outro termina. Ah, tá bom. Botei água no meio dela em caso de alguém querer vir trollar a gente. Já terminei. Já tô indo pra isso. Eu só vou pegar mais madeira aqui pra eu tentar chegar no outro meio. Olha, um cara morreu. Vi, velho. Já, já vai vir o PVP frenético. Eu contra você, cara. Ih, a folhinha aqui tá pegando fogo. Será que não vai pegar fogo aqui a madeira que eu coloquei? Não precisa eu pegar fogo na ilha toda, cara. Ah, é terra. Só tem esse bauzinho que a gente começa, né? É, nessa aí é. Tem mais madeira pronta aí, cara? Tem. Não, droga, eu caí na água. Você está aí a vivo? Ou você está de morto? Morri, cara, que bosta, velho.